Olha só que história inspiradora. Jovens do Complexo do Alemão do Rio de Janeiro vão apresentar nos Estados Unidos o projeto Voz da Comunidade. É um blog criado por eles com notícias sobre a vida nas favelas. Vamos ver a reportagem de Beatriz Tilman. René e Daiane são os anfitriões. Receberam os dois estudantes americanos do Complexo do Alemão como convidados ilustres. Mostraram como vivem e contaram a história da favela que foi ocupada pelas forças de pacificação em novembro de 2010. Eles são os pioneiros em publicar na internet o que acontecia no alemão. René, com apenas 11 anos, já fazia um jornal que distribuía de casa em casa. Com a internet se modernizou e foi longe. O blog, a Voz da Comunidade, espalhou pelo mundo como foi o processo de ocupação do Complexo de Favelas. Hoje tem quase 70 mil seguidores. Eu quero dar o exemplo aos jovens que nós somos capazes. Marcia e Nichols vão passar uma temporada por aqui. Eles moram em comunidades bem parecidas e escrevem para o Jornal do Bairro sobre as dificuldades sociais que enfrentam. E acham fundamental trocar vivências com os brasileiros. Descobrir que a solução dos problemas pode ser mais fácil do que imaginam, não importando o país. Marcia se encantou tanto com a chance de vir ao Brasil que já se atreve a arriscar umas frases em português. Eu falo um pouquinho sim, mas não falo muito bem. Eles fazem parte de uma organização norte-americana não governamental. A ONG foi fundada há 19 anos nos Estados Unidos para ampliar sonhos e abrir os caminhos dos jovens do Harlem, bairro de Nova Iorque, onde moram negros e latinos. E a maioria da população é de baixa renda. Eles moram em comunidades com violência, com drogas, com todos os problemas que os moradores de favelas têm. Então, agora vai ter uma oportunidade para os brasileiros aprender mais sobre a realidade lá nos Estados Unidos e os jovens de Estados Unidos aprenderem mais sobre os brasileiros. E em março, René e Daiane vão conhecer como a juventude do Harlem trabalha nas redes sociais. A ideia é compartilhar tudo isso, trocar experiências e conseguir construir relações sólidas com troca de experiências. Enfim, a ideia é que esse intercâmbio não acabe em apenas uma semana, mas que a gente consiga perpetuar essa relação aí. Voz da Comunidade faz intercâmbio em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Comunidade, alguma vez você imaginou escrever esse título? Não, não imaginei e não esperasse que fosse tão rápido assim, né? Você está chegando lá? Estou chegando lá. Com certeza, eu acho que assim, ainda falta muito para os meus objetivos acontecerem, porque eu tenho muitos sonhos, muitas ideias ainda.